E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô com o meu amigo Ronalduxo e eu Pra gente fazer um FIFA aleatóriozinho hoje, a gente fazer um Ficalita Série A, Série B, Série C do Brasileirão Vamos ver o que é que dá pra gente fazer hoje Quantos mesmo? Seis. Vamos lá, seis. Vai lá Ronalduxo. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Que beza, bem bom. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Santa Cruz. Ah, ó, Santa Cruz e Portuguesa, né? Gente, ele é mais bombado que o teu, meu irmão. Bom jogo, meu irmão. Vem lá, um, dois. Vem lá, um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Rolou a bola, o jogo começou. Iiiiii... Já deu esticada. Eita, porra. Olha! Olha! Ui! Ixi, a minha! Não, porra. Não, porra. Não, porra. Não, porra. Eita porra, que toque, que porra, eu meti um três dedo ali agora, que foi foda, olha isso, velho, deixa eu ver, eu acho que não vai ter não, cara, ó, 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 porra, na pontinha do dedo, meu irmão. Ah, porra. Sozinho, bicho, testou, 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 porra, no meio do gol, velho, o goleiro ainda assistiu, ó, porra, ah, velho, foi meio que ps de cobertura. Que bola, puta que pariu. Ah, velho, que bola da porra, puxa, então, meu irmão. Porra, velho, valeu. Porra, tem goleiro aí, velho, cartando assim também, velho. Eita porra, ah, puta que pariu, velho, passou perto dessa, viu. Eita que bola da porra, é isso, porra. Agora ele foi chateado com ele. Meu irmão. Dá uma chance, porra. Dá uma chance, velho. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Bora, bora, bora. Eita porra, bora, bora. Olha o cruzamento. Olha o cruzamento. Cruzou mal e deu na mão do goleiro. Que porra. Eita porra. Eita porra, bora. 1x0, 1x0. É, eu tentei chegar, gente. Vamos lá. Tá valendo de novo, vamos para os 45 minutos finais. Olha a chance, rebote do goleiro. Eita porra, pegou na mão dele no pé. A bola despretensiosa, vai. Esses escanteios aqui é perigo, viu? Pegou na mão dele no pé. Eita porra, que peima a roupa. Eita porra, que pênalti mesmo. Fiz pênalti mesmo. Fiz pênalti mesmo. Fiz pênalti mesmo. Pegou no goleiro e entrou. O rodo do goleiro e entrou. Porra. Cadê? Olha o canhão. A bola parada dele já tirou o time de muito sufoco. Ele batizou muita bola e foi... Ele espalhou pra dentro. Olha. Peraí. 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 A bola parada dele já tirou a bola de graça. Veio o chute. Porra, velho. A bola parada dele já tirou. Não me viou, não. Agora. Agora, com o ataque. O Roberto Caliás valeu. Olha a boa jogada saindo. Foi foda, velho. Que saída errada da porra. Essa foi grão, cara. Tá todo mundo no ataque, porra. É mesmo? É, né? Só tinha tu e o zagueiro, sabe? Foi. E eu ainda... Eu quase toquei errado, velho. Tá ligado? O cara saiu ainda. Quase ficava em TV. Totalmente anunciado. A pressão era enorme. A diferença nas chances criadas chega a surpreender. A expectativa de todo mundo era de um jogo muito mais equilibrado. Porra. Eita. Eita, caralho. Porra, velho. Impossível essa bola, porra. Essa bola tava no gol já, porra. Pelo amor de Deus, porra. Peraí, porra. Opa. Como, velho? Porra. Hein? Mimo. Não, eu só quero ver o replay, porra. Porra, velho. Isso aí foi foda. Olha isso, Dani. Totalmente, velho. É, porra. Essas coisas só acontecem... Não, velho. Foi dentro. Foi dentro. Dentro, porra. Tava aqueles gols... Os gols impossíveis, porra. Não tem tempo mesmo. Ah, meu irmão, não acredito, velho. Porra. Os caras do Santa Cruz jogam bem, porra. Eles dão de passe da porra, velho. Olha a menina. Coloca ponto final no jogo de hoje. Valeu, Ben. Valeu, pelo menos que de honra, né? Ah, é, lógico. Curta, compartilha e se inscreve. Valeu. Tchau, 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 tchau E aí